Na festa de Santana 2022, a nossa equipe João Paulo Auto Peças está de braços abertos com os melhores profissionais, oferecendo atendimento qualificado e os melhores preços e peças de qualidade. A nossa história de sucesso já tem 24 anos, por isso que a família cresceu e agora estamos com as filiais em Patos, no estado da Paraíba e na cidade de Jucurutu, no ceridó do Rio Grande do Norte. Em João Paulo Auto Peças, a nossa maior preocupação é lhe atender bem, por isso temos o nosso setor de cotação, orçamento e licitação. O nosso oficina João Paulo Auto Serviço deixa seu carro do jeito que você gosta, mecânicos especializados e um serviço de excelência. João Paulo Auto Peças, Matriz em Caicó, Rua Eustáquio José Nogueira, 301, Bairro Barra Nova, contato 849-9623-5111-3417-1889. Deseja aos clientes, funcionários e amigos uma feliz Festa de Santana de Caicó. Mês de julho já chegou e a festa começou, é a festa de Santana.